Salmos de número 127, é o texto, é o verso que nós vamos nos ater para compartilhar e refletirmos juntos nesta tarde, nesse culto meio-dia com Deus. Salmos de número 127, verso 1º. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse foi o texto que nós fizemos menção no nosso culto de ontem. Culto da família, no qual nós intitulamos Famílias para Cristo. E foi uma mensagem muito pertinente, foi uma mensagem muito direcionada. E eu quero falar com os irmãos. O verso que nós fizemos menção agora, ele deixa claro, ele nos mostra, ele nos faz compreender o quão dependente de Deus nós temos que ser. Ele registra a total dependência que nós temos que ter em Deus. Veja que ele diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os outros, em vão será o trabalho dos outros. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é o trabalho da sentinela. E esse salmo, ele me chamou muito a atenção no dia de ontem, ele me chamou muito a atenção e nos fez meditar um pouco acerca da instrução, acerca daquilo que o salmista, este salmo é escrito por Salomão, filho de Davi. O que nós vamos absorver e trazer para o nosso ensinamento? A primeira lição que eu aprendo estudando este salmo é essa. Nada do que fazemos pode ser bem sucedido fora da vontade de Deus. É isso que o salmista Salomão está dizendo. Nada do que fazemos pode ser bem sucedido fora da vontade de Deus. Outra coisa que eu aprendo, a segunda coisa, casas construídas sem a bênção e sem o fundamento de Deus e da sua palavra, permanecerão de pé até a primeira tempestade, até a primeira luta, até a primeira adversidade. Por isso que a nossa casa tem que estar firmada na vontade e na palavra e na presença do Deus vivo. Então eu quero compartilhar, nesse breve momento que nós temos aqui nessa noite, nessa tarde de segunda-feira, o nosso culto Meio Dia com Deus. Depender de Deus revela princípios divinos que agregam valores ao seio da nossa família. Algumas lições que eu quero compartilhar com você nesse momento. Depender de Deus revela princípios dignos, divinos, que agregam valores ao seio da nossa família. Olha que interessante. E o primeiro princípio que eu quero aqui refletir com você, o primeiro princípio, o temor do Senhor enquanto uma prática verdadeira. O temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, 28 também fala que o princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que é inteligente se afasta do mal. O que é importante ressaltar aqui, que esse temor que o salmista Salomão está fazendo menção, não está inserido no contexto de medo. Então quando eu temo a Deus, eu não estou tendo medo de Deus. Muito pelo contrário, o temor ao Senhor, temer, significa ter reverência. Temer significa ter respeito. Temer significa honrar aquele que é de glória. Então eu aprendo algumas coisas interessantes aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, quando eu temo ao Senhor, eu estou reverenciando a sua majestade e eu me curvo a Ele. Reverência é se curvar, se dobrar, porque Ele é santo. Eu respeito, porque Ele é soberano e fiel. E eu dou honras e glória ao nome dEle, porque Ele é o único digno de receber toda honra e toda glória e todo louvor através da minha vida. Então o primeiro princípio que agrega valores no seio da minha família, primeiro princípio que eu atraio para a minha casa quando eu tenho temor a Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração. Primeiro princípio a ser respeitado é o temor ao Senhor. Nós temos que temer ao Senhor e esse temor nós temos que trazer para dentro da nossa casa. Para que a nossa casa se torne um alvo. Para que a nossa casa se torne um atrativo para Deus. Como que eu posso explicar isso? Aquilo que você faz é o que você atrai. Aquilo que você adora é o que você atrai para dentro da tua casa. Então aqui, depender de Deus revela princípios divinos que agregam valores. Qual o primeiro princípio divino que agrega valor para dentro da minha família? Primeiro princípio, temer ao Senhor. Segundo princípio que agrega valores no seio da minha família. O amor e o respeito mútuo. O respeito é de ambos os lados. E aqui eu quero trazer uma palavra de atenção, de alerta para você marido, para você mulher, para você casal. O amor é um sentimento que precisa ser regado, precisa ser cultivado, precisa ser cuidado pelas águas do respeito. O amor é o mais sublime dos sentimentos, ao ponto que o respeito é o alimento principal do amor. Ninguém ama se primeiro não respeita. Ninguém é capaz de amar o outro, se primeiro não respeita. Então você, esposo, ame a sua esposa, primeiro respeitando. Esposa, ame o seu esposo, primeiro respeitando. O descuido tem se tornado o maior inimigo das famílias. E nós vemos esse escrito, esse registro, em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Que diz que nós temos que cuidar. Aquele que não cuida da sua casa e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Vamos falar sobre alguns descuidos que eu tratei ontem na nossa igreja e foi uma bênção muito grande. Aqui eu estou sintetizando a mensagem, mas se você tiver interesse de ver ela inteira, ver ela completa, você assista lá, entre no nosso canal do YouTube, Pastor Jefferson Saragioto, e assista aos vídeos que tem lá. Uma mensagem muito linda e edificante para o seu coração. Então, descuido enquanto família. O primeiro descuido que traz infelicidade, tristeza, amargura e destruição para a nossa casa é esse. O primeiro descuido é o ciúme excessivo. Ciúme em excesso. Ciúme em um grau muito elevado que traz destruição. Então, o ciúme excessivo, ele traz prejuízo. Se você me perguntar, Pastor, o ciúme, ele é bom ou é ruim? Depende da sua ótica, da forma que você vai ver. Na minha concepção, eu quero compartilhar com você sobre o ciúme em dois aspectos. O ciúme excessivo que gera destruição. E o ciúme enquanto zelo, enquanto cuidado. O ciúme enquanto precioso, valioso. Então, você sentir aquele ciúme de cuidado, isso é sadio. Agora, o ciúme excessivo é prejudicial e só traz destruição para a sua casa. Outro descuido terrível que está acontecendo no meio da família, no meio do casal. Palavras agressivas, palavras proferidas que magoam, que desrespeitam. Palavras que humilham. Palavras que expõem o outro à vergonha. É um descuido muito terrível. E nós temos visto isso constantemente. Marido ofendendo mulher, mulher ofendendo marido. Pais ofendendo filhos e filhos ofendendo pais. Liberando palavras destrutivas. Outro descuido. Brutalidades, grosserias. Brutalidades, agressões físicas e emocionais. Então, descuido que tem chegado dentro da nossa casa. Por que descuido? Porque isso está entrando dentro dos lares. E aqueles que são responsáveis por cuidar do lar, eles não estão dando a devida atenção. E por causa dessa falta de atenção, essas coisas estão entrando. Tem muito mais. Mas eu me ative, eu quero me ater a esses três. Então, vamos lá. Ciúme excessivo. Palavras agressivas que ofendem, que magoam, que expõem o outro à vergonha. Brutalidades, grosserias, agressões físicas, verbais e emocionais. Isso não pode existir dentro da nossa casa. Não pode. Terceiro princípio. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você hoje. Terceiro princípio divino que agrega valores é esse. O exercício contínuo do perdão. O exercício contínuo do perdão. Eu tenho visto isso frequentemente. Casais magoados, pais magoados, filhos magoados, famílias magoadas. E eu aprendo que pessoas magoadas magoam. Pessoas ofendidas ofendem. Pessoas machucadas machucam. Por causa disso. Porque não tem o exercício contínuo do perdão. E o perdão é interessante, porque nós temos que perdoar. E perdoar é difícil, porque aquela pessoa, na nossa ótica, que nos ofendeu, nos magoou, ela não é digna do perdão. Ao contrário disso. Ela tem que ser punida por aquilo que ela nos fez. Quando, na verdade, não é isso que Jesus nos ensina. Então, o exercício contínuo do perdão tem que ser uma prática diária. no seio da nossa família, principalmente. Porque quando a falta do perdão entra dentro da nossa casa, irmão, destruições, mágoas, palavras, sempre ferindo. Então, vamos lá. O terceiro princípio que revela, que agrega valores no seio da nossa família é esse. O exercício contínuo do perdão. Todos os problemas podem ser superados com a ajuda de Deus. e com a disposição minha e tua de liberar o perdão. E aqui eu quero me ater a um ensinamento interessante. Preste atenção quando eu falo de perdão. Até hoje à noite. Assista-nos. Nós vamos estar... Eu quero trazer um estudo breve aqui pra você sobre o perdão. E você vai ver o quão importante é liberar o perdão. Quando você libera o perdão, você se desprende do ofensor, daquela pessoa que te magoou. Quando você libera o perdão, você se torna apto a ser perdoado. Interessante, você vai aprender hoje à noite. Umas nove horas da noite, nós vamos ter o nosso culto, palavras que edificam. Então, vamos lá. Terceiro princípio que agrega valores no seio da nossa família. O exercício contínuo do perdão. Primeira coisa que eu aprendo com o perdão. O perdão é uma questão de obediência ou desobediência à palavra do Senhor. Quando eu perdoo, eu me torno obediente. Eu estou obedecendo aquilo que a palavra diz. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu desobedeço, eu também estou desobedecendo segundo a palavra do Senhor que me manda perdoar setenta vezes sete. Que me manda perdoar a despeito daquilo que foi feito. Eu tenho que perdoar seguindo o exemplo de Cristo que na cruz do Calvário ele diz assim, Senhor, perdoa porque não sabem o que fazem. Claro que sabe o que faz. Aqueles soldados romanos sabiam o que estavam fazendo. Aqueles judeus que estavam crucificando e sentindo alegria em ver o nosso Cristo sendo crucificado sabiam o que estavam fazendo. Mas Jesus não está falando, está falando de um perdão acima da consciência humana. E isso é exigir de mim e você. Outra coisa que eu aprendo e isso aqui eu quero frisar com você. O perdão é uma decisão de não desenterrar aquilo que me ofendeu. É uma decisão de não desenterrar mais as as ofensas que foram proferidas contra a nossa vida. Sabe aquela coisa quando você está discutindo com a sua esposa porque a discussão faz parte do relacionamento? O que não faz parte do relacionamento é aquela discussão que não chega num denominador comum. é aquela discussão que ofende que magoa e que não é consertada. Então o perdão ele é uma decisão de não desenterrar coisas. Aquele momento da discussão marido e mulher que ou marido ou a mulher joga uma coisa no meio da discussão que já passou. Pessoas que vivem desenterrando situações tristes trazendo coisas velhas para o presente. Aqui vai um conselho. você é livre para não trazer nada do que aconteceu para o dia de hoje. Você é livre para não trazer coisas ruins do passado coisas velhas para o presente. Presente fala de coisas novas. Presente fala de acontecimentos novos. E muitas vezes a esposa fica trazendo coisa velha para o dia de hoje. O esposo fica trazendo coisa velha para o dia de hoje. Então o perdão é uma decisão decidir por deixar o passado no passado. Decidir por deixar aquilo que foi feito, aquilo que foi falado, aquilo que entristeceu lá no passado. Você perdoou. Não é que você esqueceu. Mas aquilo que aconteceu não te machuca mais. Aquilo que aconteceu não te ofende mais. Você lembra, mas perdeu aquilo que foi falado perdeu o poder de ofender, de machucar e de magoar você, entristecer você. Isso é viver uma vida liberta. Outra coisa, o perdão é uma atitude de quem é transformado. Só tem capacidade de perdoar quem já foi transformado, alcançado pela palavra de Deus. não aquela palavra da boca para fora, mas aquela palavra de dentro do coração que alimentou, fortaleceu e ensinou. Então, o perdão é uma prática que só pode ser feita por quem já foi transformado. Você é nova criatura. Você tem a liberdade, você tem a autoridade de declarar coisas novas para dentro da tua casa. Então, viva coisas novas. eu quero encerrar essa rápida palavra dizendo que a sua casa foi o lugar que Deus escolheu para morar. A tua casa é o lugar que Deus quer desenvolver um relacionamento com você esposo, com você esposa e com você filho. A tua casa é o lugar da morada de Deus. então atraia a presença de Deus para a tua casa. Voltando a frisar aqui, depender de Deus, quando eu dependo de Deus, eu revelo princípios, eu vivo princípios, eu vivo princípios que agregam valores ao seio da minha família. O primeiro princípio que eu tenho que colocar em prática para agregar valores dentro da minha casa é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Temor não como medo, mas o temor como reverência. Eu reverencio o Senhor por aquilo que Ele é. Eu respeito o Senhor por aquilo que Ele é. E eu dou honras e glórias ao Senhor por aquilo que Ele é. Primeiro princípio que agrega valor, temor ao Senhor. Segundo princípio que agrega valor, amar o amor enquanto um respeito mútuo. Amor e respeito mútuo. O amor é um sentimento que tem que ser cultivado todos os dias pelo respeito. Amor é o sentimento mais sublime que existe, mas o respeito é o sentimento que alimenta o amor. não tem como amar sem respeitar. O terceiro princípio que agrega valores é o exercício do perdão. E eu falei aqui, perdão é uma questão de obedecer. Perdão é uma decisão de não trazer coisas velhas para o seu dia de hoje. Perdão é uma atitude de quem foi transformado, de quem é transformado. Coloque esses valores, esses princípios em prática dentro da sua casa e você vai ver quantas bênçãos o quão glorioso Deus é e o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero te abençoar nesta hora, culto do meio-dia. Lembre-se, amanhã nós temos novamente uma nova palavra da parte do Senhor para a sua vida, para o seu coração. nos acompanhe. Eu estou aproveitando esse momento porque eu compartilho com você e sou alimentado também. Então, esse momento de edificação, esse momento de reflexão acerca da palavra do Senhor nesse dia tão terrível, nesses quatro dias tão terríveis ao meu ponto de ver, porque nós estamos em uma época tida como cristã, porém, não tem nada de cristã. O carnaval, carne em levale, da palavra latina para carnaval é carne em levale, e significa abster-se da carne. E esse abster-se da carne, ele é muito profundo, porque é o período da quaresma em que os católicos não comem carne. mas isso vai muito além, é se abster dessa carne, e nós sabemos o que acontece no carnaval, e eu não quero me ater a isso. Então, você que está tirando um tempo para me acompanhar, para receber essa palavra, eu como pastor e tantos outros homens de Deus que estão aproveitando esse veículo para compartilhar uma porção da palavra do Senhor, eu quero abençoar a sua vida. Então, esses valores divinos que foram colocados aqui, traga para dentro da sua casa, temor ao Senhor, amor e respeito mútuo, e o exercício contínuo da prática do perdão. Então, guarda esse valor, atraia isso para sua casa. Eu quero orar por você nessa hora que está nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo, visite o nosso canal do YouTube, se inscreva e você vai receber as novidades uma palavra de vitória. Dia desses eu disse que nós, enquanto seres humanos, somos tão fracos e falhos que temos todo o tempo do mundo, perdemos horas à frente do celular, da televisão, com aquilo que não acrescenta. E não conseguimos ficar 20 minutos ouvindo a ministração da palavra do Senhor, uma porção da palavra do Senhor. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor meu Deus, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã. Eu oro